E aí, seus motokas! Bem-vindo de volta ao canal Motoqueirage! Hoje é um sabadão e estamos indo ali, eu de V-Blade e o Nauai me manda a Mirajinha pra tentar comprar um pneu melhor pra essa bagaça, porque ele tá com esse pneu pequenininho aqui e o Nauai não tá gostando. Eu vou aproveitar pra dar uma olhada também num pneu pra V-Blade, porque a V-Blade tá com um pneu levemente careca, já tá passando, passando da hora de trocar. Então, a ideia de hoje é essa. Nós vamos lá na Pinto Segundo, que é o reduto da loja de moto aqui de BH. Tem uma cacetada de loja de moto lá. E nós vamos lá dar uma olhada. E aí, como é que a Mirajinha ficou no fim das contas, ó. Tá ficando style, tá ficando style. E a V-Blade também tá finalmente do jeitinho que eu queria. Já tá com as bolsas, já tá com a seta integrada, já tá tudo bonitão. Só tá fazendo um barulho esquisito ainda, porque o amortecedor novo não se adaptou muito legal na moto, não. Eu tô pensando em trocar ele. Não sei o que que tá pegando, mas tá sendo a coisa mais difícil do mundo achar pneu pra esse tipo de moto. Pra V-Blade, pra Miraj. E quando acha, é extremamente caro. O pneu que eu uso na frente da V-Blade aqui, na real, é um pneu traseiro de CG. Tinha muito tempo que eu não saí com essa motoca. E é foda, porque esse tipo de moto aqui, se você deixa ela parada na garagem, vai dar merda mesmo, estraga mesmo, não tem jeito. Aí, ó, chegamos. Agora, é rodar pra ver se a gente acha a loja aberta, porque nós chegamos atrasados. E pra ver se vai achar os pneus que a gente precisa, né? Eu não sei se foi por causa da pandemia, o que que é que foi, velho, que... Tá complicado o pneu hoje em dia. Pra moto mais pesada, com rodas maiores, tá complicadíssimo. Quando a gente comprou a Miraj da Carol, a gente comprou o pneu por 300 e poucos reais, o pneu pra Mirajinha. Agora, o mesmo pneu já tá custando mais de 600. É bizarríssimo, bizarríssimo. Pra quem aí no canal, e não é da minha região aqui de Belo Horizonte, essa aqui é a Pedro II, que é o lugar que mais tem coisa de automóvel na cidade. Então, tipo, aqui vai ter loja de moto pra carro, de treino, loja de pneu pra carro, pra moto. Uma região ali que tem umas despesas ou mais lojas de moto, uma do lado da outra. Tem de tudo. A parte interessante de vir pra cá é que, como o pneu, o frete costuma ser caro, às vezes até vale a pena comprar em loja física. Porque, pelo mercado livre, o frete vai sair por volta de 70 a 120 reais. Só que eles já incluem no preço, né? Então a gente não sabe. Como a loja aqui vai comprar vários pneus, eles trazem vários de uma vez. Então o frete pra eles fica bem mais barato do que ficaria pra gente. Nesses casos, vale a pena comprar em loja física, viu? Porque de modo geral, hoje em dia, não tem valido pra muita coisa comprar em loja física, não. A loja que eu quero ir é essa aqui, ó. A gente faz o retorno ali e volta. A gente vai na loja vermelha, numa loja vermelha, a gente vai entrar dentro da loja. Só que não pode parar ali não, porque ali é pista de ônibus, então é só chegar e entrar. Acho que a V-Blade é a única moto que entra no metro fácil. E aí? E aí? E aí? E aí a V-Blade aí, ó. Se bem que aqui a iluminação deve tá uma merda pra arremesse, beleza? Nós estamos precisando olhar uns pneus dianteiros aí. E aí? É. Um pra cada moto, inclusive. Essa aqui é 18 e aquela lá é 16. Então, esse aqui é o dianteiro também, é porque esse aqui tá menor do que o padrão da moto, sabe? Aí ele é um pouco, o da moto é um pouco maior. Tem que ser 3... Eu acho que essa moto tem que ser 3,75. É. É pneu pra caralho, viu? É. Olha lá como é que ficou a traseirinha da V-Blade. Com as bolsas aí, com a seta integrada. Ficou do caralho. Eu gostei pra caralho. O que vocês acharam? É, a V-Blades vai sair com pneu novo. Mas a Miraginha não. Se fudeu, João. Tá levando a roda pra balancear. Eu nem sei se precisava, mas trocar o pneu vale a pena, né, velho? É um dinheirinho a mais, mas que não custa. Um pouquinho mais tarde. Bom, ó, ficou top. É. Alô, valeu. Alô, valeu. Aí sim, meus jovens. Acabou que... Pra Mirage não rolou pneu. Pra V-Blade rolou. Eita, esse buzú vai passar aqui. Segura o buzú aí, mano. A moto tá até mais... Mais estável. Acho que o pneu tava tão fudido, tão velho, que tava até meio difícil de virar. Eita, nóis, viu? Mas agora deu bom. Pneuzinho novo. É... Colocamos da Michelin. Balanceou a roda também. Meio caro pra... Pra essa moto em si, mas... Fazer o que, né, velho? Tá todos mais ou menos nesse preço mesmo. Então... Foi... 325 pau. É... O pneu mais o balanceamento. A última vez eu paguei 100 reais no pneu. E era aquele... Pirelli Hout. Não é bom também. Já tava esquisito. Tava difícil de frear. Tava ficando uma bosta. Tava passando a hora. Agora é ir com cuidado, porque depois que troca pneu... O pneu ainda vem com uma camadinha de cera em volta, né? Pra poder proteger a borracha, né? Pra ela não estragar e não estragar com o tempo, né? De armazenamento e tal. Então o pneu tá sempre meio... Escorregadio demais quando você acaba de comprar. Então tem que ficar esperto e... Principalmente tentar não tomar chuva. Porque esfreiar pesado é chão, né, velho? É foda. Beleza, galera. Vamos fechar esse vídeo por aqui. O Beyblade aí já tá no esquema. Finalmente. Está chegando no final. Falta só o último passo, que é o fairing. Eu aproveitei o Black Friday aí e comprei o fairing. Mini fairing, na real. Daqueles... Tipo club style do... Da Iron 883. Da Lowrider S, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir instalar ele. Mas isso aí é cena pro... Pros próximos capítulos da V-Blade. Não, ainda tá com água aqui. Eu com pneu novo. É foda. Eita. Eita. Eu sou o Panqueragem. Vocês estão no canal do Panqueragem. Todo mundo muito... Bem-vindo aqui pra trocar uma ideia nos comentários. E... Comentem aí o que vocês acharam do preço. Porque eu agei em meio facada. É... 320 conto. Pra troca de pneu da V-Blade. Eu sei que as paradas não tão baratas, mas... Eu imaginei que fosse ser um pouco mais barato. Foda. Mas é isso aí. Vou ficar por aqui. E... Até a próxima. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Tchau.